Olá meninas, que bom ter vocês aqui novamente comigo. Pois é meninas, hoje eu vim fazer um vídeo para dar mais dicas de lanches para quem faz exercício físico, tipo eu que faço palé para as bailarinas de plantão e para as meninas também que trabalham muito, que fazem academia, que estudam, que passam o dia no corre-corre, que precisam muito da mente. Então meninas, eu acho que a gente deve assim fazer uma modificação dos nossos planos alimentares, né meninas? Por quê? Porque geralmente gente, antes de eu fazer balé, eu tomava café e comia pão de sal e com manteiga. Gente, não tem quase nada de vitamina nisso, né gente? Então eu resolvi mudar os meus hábitos alimentares depois que eu passei a fazer balé. Por quê? Porque quando a gente faz algum exercício físico, ou até mesmo se você não faz exercício físico, mas trabalha muito, gente, a gente precisa de ter uma alimentação melhor, não é mesmo? Gente, olha, o pão de sal é bom, não é para dizer assim, ah, você vai parar de comer pão de sal, não. Mas assim, você de manhã sair com pão de sal e café só, é muito pouco. Para quem utiliza muita energia, quem depende de muita energia, muita vitamina no dia a dia, né, corrido, cansativo, né? Então, eu, depois que comecei a fazer balé, passei, tirei o café e tirei o pão e coloquei outras coisas no lugar que eu vou estar mostrando aqui para vocês. O primeiro lugar são as frutas. No café da manhã, as frutas são muito necessárias, muito necessárias, porque o café da manhã ou o lanche da manhã é a primeira alimentação boa que o seu corpo vai pegar dela aquela vitamina para o dia todo, mesmo que depois você almoce, tome outro lanche e café. Mas o primeiro, a primeira alimentação do dia especial é o café da manhã, né, ou o lanche da manhã. Então, você tem que caprichar no seu lanche da manhã. Então, eu peguei isso para a minha vida, entendeu? Que eu vi uma nutricionista falando num vídeo há muito tempo atrás e eu acabei aí adquirindo novos hábitos, né, meninas? Então, para as bailarinas que fazem balé, você pode usar qualquer fruta, né, claro, de sua preferência. Mas eu vou dar o exemplo hoje de banana prata. É, a banana prata é uma fruta que além de ter muita vitamina, ela ajuda para as meninas que vão fazer balé, que vão fazer alongamento. Aqueles alongamentos pesados, para aquelas bailarinas que fazem alongamento em casa e no balé, porque ela ajuda a não dar cãibra. É, por exemplo, se você fazer um alongamento muito forte, aí às vezes dá cãibra. A banana ajuda a não dar cãibra e não doer os seus nervos. Então, a banana é um remédio, tá, meninas, para vocês. Então, a banana prata, sim, a banana prata é uma das frutas que você deve comer pelo menos duas, pelo menos nos dias que você for para as aulas de balé. Tá ok? É muito bom. Então, essa é a primeira dica. A segunda dica, meninas, seria uma vitamina boa para você tomar de manhã no lugar do café, né, gente? Porque, na realidade, eu tenho alergia a leite e intolerância à lactose, então eu não posso com leite. Então, eu escolhi um alimento forte que pudesse substituir o café e o leite animal. Então, eu comprei esse leite aqui, já tem uns três anos que eu utilizo dele, tá, meninas? É um complexo balanceado de vitaminas. Esse aqui é o Insuri, tá? O meu é no sabor de baunilha, mas tem nos três sabores aqui, mais morango, chocolate e banana. E essa parte aqui de cima que vocês estão vendo, olha, é tudo vitamina. Então, gente, é muito completo. E ainda não contém glúten, não contém açúcar e não contém leite de vaca. Então, gente, olha só, isso aqui também é tudo vitamina explicando, tá, meninas? Olha, uma maravilha mesmo, tá? Essa lata, gente, ela custa R$39,00 no momento, tá? Mas ela dura um mês todo. Então, quer dizer, é bem legal, porque você pode usar um mês todo, três vezes ao dia, uso, né? Ou, às vezes, duas vezes, depende. Então, ela durou pra mim um mês todo. Então, não é tão caro assim, tá? Mas no mercado existem outras aí também que você pode escolher mais barata, mais em conta, o seu gosto, né? Essa daqui é o que eu tô mostrando pra vocês que eu utilizo, tá, gente? Porque é muito boa mesmo, tá? E pra quem tem diabetes, pra quem tem problemas de saúde aí, é muito bom também. Então, eu tô dando essa... Médicos passam isso pra pacientes, entendeu? Mas a minha nutricionista passou pra mim porque eu pedi, entendeu? Então, ela achou legal e tô amando, tá, meninas? É muito saboroso, muito gostoso mesmo. Você pode bater com as frutas, com a banana e fazer uma vitamina legal. Que é outra dica super legal. E também com a banana e outras frutas mais e o leite, eu também utilizo isso aqui, olha, gente. A granola, tá? A granola. Eu tô usando essa da Jasmine que eu comprei ontem, que a minha tinha acabado. Essa daqui, gente, é a de banana e canela, tá? Olha, gente, quanta coisa que tem aqui dentro, tá? Tem muita coisa, tá? Aqui tem falando as vitaminas. Então, vocês vêm. Muita coisa boa aqui dentro, tá, gente? Pra vocês comerem. Essa daqui tá custando oito e pouco, tá? Ela dura aí uma semana ou até mais, dependendo. Porque eu não coloco muito, né, gente? Então, dá pra mais de uma semana aí sim, tá? Então, essa daqui é uma outra dica que eu dou pra vocês que fazem ginástica. Porque, gente, tem muita vitamina nisso e dá muita energia. É bom pra pele, pra cabelo, pra unha, tá? Por exemplo, a granola, a castanha do Pará são castanhas fortes. E elas ajudam na pele, no bem-estar e dá muita energia. Então, gente, ó, super recomendo, tá, meninas? Então, para a noite... Isso aqui é pra manhã. E sim, mas pra noite também, eu não costumo usar muito leite à noite. Às vezes sim, às vezes não. Mas fora isso, eu também indico o chá. Sim, eu utilizo esse daqui, gente, no momento que eu comprei esse também, que o meu outro tinha acabado. Então, eu tomo o chá. Esse de maçã é muito saboroso. Tem um cheirinho maravilhoso também, tá? Então, à noite, eu tomo o chá no lugar do café. Porque os chás também, gente, tem vitaminas, tá? Porque são ervas e todas as ervas têm vitaminas. Então, é muito bom. A calma faz você dormir melhor. A calma descansa, né? A sua mente. Já pra você dormir nesse inverno, gente, ó. Muito bom, tá? E pra acompanhar o chá, eu trouxe aqui umas outras coisas que também costumo comer. Tanto no café da manhã, tanto no lanche da tarde, quanto no lanche da noite, às vezes. Depende se eu faço lanche ou não. Então, eu comprei esse, mas já tá acabando. Mas eu trouxe pra vocês verem. É essa bolacha de coco da Liane, tá? Essa bolacha aqui. Eu encontrei ela sem lactose. Eu achei o máximo, gente. Olha, tá? É novo, tá? Eu não tava sabendo. Então, tem uma semana que eu comprei. E aí, vim mostrar pra vocês. Esse aqui custou dois e pouco, tá, gente? Vem com três. Então, muito boa. Eu gostei muito. Também comprei essa daqui. Pra experimentar. Que é de milho também. Sem lactose ali, gente. Né? Tá? Essa daqui custou dois e pouco também. Tá? É... Bastante grama. E essa daqui fala que não tem colesterol. Não tem lactose. E não tem produtos de origem animal, ó. Eu espero que eu dê pra vocês verem. Olha, olha. Muito legal mesmo, olha, meninas. Só vocês parar o vídeo, tá? Então, os produtos da Liane, tá, gente? Tá de parabéns, tá, meninas? Outra que eu também como. Essa daqui já tá até acabando. Por isso que eu comprei outras, tá, gente? Que eu fui fazer a compra e acabei pegando pra fazer o vídeo. Essa daqui também, essa bolacha aqui, Triunfo, sete grãos, tá? Ela é ótima, gente. Ótima, ótima, ótima. Tá? Maravilhosa. A linha já tá até acabando. Já tem um pouquinho só lá no fundo, ó. Ó. Tá? Mas essa daqui também tá três e pouco. Essa daqui é um pouquinho mais cara porque ela tem sete grãos. Até comprei pra experimentar. Tá super deliciosa. E por último, gente, eu deixei essa daqui, ó. É maisena também. Tá? Com fibras e com toque de mel. Olha aqui. Tá? Ó. Toque de mel. Viu? Muito boa, meninas. Que delícia. Tem açúcar mascavo. Tem tudo. Então, gente, ó. Super indico esse produto, tá? Muito bom. Então, meninas, foi essas aí as minhas dicas de alimentações para os seus lanches. Pra vocês aí que fazem muitos físicos, se você faz balé. Então, você pode aí, gente, ter uma alimentação melhor, tá, meninas? Que vai ser melhor pra vocês. Tanto aí pras meninas que estudam também, né, gente? As meninas que trabalham, as meninas que dão duro, né? E nós que somos bailarinas também, que também fazemos exercício muito puxado. Que não é fácil o balé, gente. Não é fácil. Cansa. E a gente gasta muita energia. A gente precisa ir pro balé bem alimentado. Então, tomando a sua primeira alimentação reforçada, o dia vai ser supimpa. Vai dar muita energia pra você fazer o seu balé. E você não vai ficar cansada, nem com espécie, nem nada, meninas. Então, é isso. Eu espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, vocês deixem aqui no comentário. Qualquer pergunta, tá, meninas? E logo, logo eu vou estar falando aí sobre a minha sapatilha de ponta, ok, meninas? Mais alguma sugestão, vocês também podem deixar aí, tá? Esses produtos aqui, meninas, só tem mesmo leite que é mais caro, as outras coisas são bem mais baratas. Faça uma reflexão no seu dia a dia e mude algumas coisas pra você ver se você não vai se sentir melhor ainda, ok? Se você tá se sentindo cansada demais, veja aí, tá bom, meninas? Então tá, meninas. Tchau! Tchau!